Mais de 40 pessoas invadiram a Academia de Alcochete. Um ataque aos jogadores e equipa técnica do Sporting planeado ao mais detalhado e macabro pormenor. E o Sporting assim confirma aqui, também já confirmou os outros dois jogadores, a rescisão dos outros dois jogadores. Para já estamos com este registro. Eu que saiba nunca apresentei a minha demissão, nunca apresentarei e continuamos a trabalhar. Está agarradíssimo, está agarradíssimo ao poder e espero que seja só ao poder. Miseráveis, pá. Bruno de Carvalho já não é o presidente do Sporting, estes dados são oficiais. Bruno de Carvalho foi arrasado nesta eleição, foi arrasado pelos sócios do Sporting. Foram eles que aqui vieram votar, foram eles que ao longo de todo o dia disseram que o Sporting devia ser devolvido aos sócios e que deviam ser os sócios a decidir o que iria acontecer a partir de agora. A todos os sócios, a todos os sócios que confiaram nesta lista, o meu obrigado. A todos os sócios que nos deram ideias, que nos incentivaram, que não vacilaram, que sempre acreditaram em nós até este dia, muito obrigado a todos, muito obrigado do fundo do coração. E para terminar, e para terminar, que já é tarde, eu vou tirar do bolso uma coisa que guardei do dia 20 de Maio e que nunca mais tive coragem de olhar para ela. Uma medalha de prata finalista da Taça de Portugal de 20 de Maio. É esta taça, é esta medalha, que mais cedo ou mais tarde irá com a Taça de Campeão Nacional para o Museu do Sporting Clube de Portugal. Eu prometo, é uma missão e vou cumprir até o fim. É inadmissível o Sporting perder três jogos. Isto na história do Sporting nunca aconteceu. O ex-presidente precisa de uma coisa de bola. E quando não há exigência máxima, não pode ir para a televisão e dizer tudo o que lhe apetece. Mas não pode ser presidente do Sporting. Não pode. Não sabe falar, não percebe nada de bola. Qualquer coisa no homem é que falha. Assim, a jogar desta forma, não vamos lá. Já começa a ter algumas dúvidas sobre o treinador? Oh, Fernandes, despede! Despede! O treinador até não me parece mal, mas há ali qualquer coisa que ele tem que melhorar mesmo. Volta, Bruno! O treinador até não me parece mal, mas há ali qualquer coisa que ele tem que melhorar mesmo. A frente da porta 10A, junto do núcleo duro e da estrutura leonina, encabeçada pelo presidente Frederico Varandas, Ruben Amorim foi apresentado como novo treinador do Sporting Clube de Portugal. Toda a gente nestes dois meses tem que provar que merece estar no Sporting. E quando eu disse toda a gente, até o treinador tem que provar que merece estar no Sporting. As pessoas perguntam muito, falam muito do momento do Sporting, o risco que é para o Sporting, para o treinador, mudar neste momento. Perguntam-se, e se corre mal? Eu faço a pergunta, e se corre bem? E aí está, apita o árbitro. Final da partida, triunfo do Lasklins em Alvalade. 4 a 1, vitória sobre o Sporting, que diz adeus à Liga Europa, não consegue entrar na fase de grupos da competição europeia. Não pode ser treinador do Sporting, na minha opinião. Então deve 4 a 1 do Lasklins, ok? Isto é em casa. E não pode dizer nada aos jogadores. Deram tudo. Estou absolutamente seguro que, a continuar assim, não espero melhor na próxima temporada do que o quarto lugar. E receio mesmo que seja pior ainda que o quarto lugar. E precisamente o Sporting é líder isolado da Liga Portuguesa, 4 anos depois. É isso que vamos tentar fazer, e queremos ganhar todos os jogos. Entramos em todos os jogos para vencer e melhorar a nossa performance de jogo após jogo. Tchau! 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 Quando saiu para o túnel, quando um tinha que sair, eu tive que ir buscar os dois, três vezes lá fora, porque a equipa do Sporting, quando vai um, vai todos, e será assim até ao fim do campeonato. Façam-nos zinquiditing, que noslimbmos, né sei,που do brai um avons todos, vamos nosiente aeker. Ó, ló, 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 ló. Compromis da classesい. Ó, ló, 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 ló... Or til o res, Manti Gardez, de pesadez, de pesada, de pesantaz, sou dos, Onde vai o bom todos e a estrelinha acompanhar Façam-nos acreditar que no fim vamos vencer Onde vai o bom todos vamos sem nada temer Onde vai o bom todos e a estrelinha Onde vai o bom todos e a estrelinha Onde vai o bom todos e a estrelinha E aí Check this out A house is not a home I hate this song Is a house really a home When your loved ones is gone? And Nick has got the nerve To blame you for it And you know you would've Took the bullet if you saw it But you felt it And still feel it And money can't make up for it Or conceal it But you deal with it And you keep ballin' That's why I simply Like the Playboy And you keep ballin' Baby, we've been livin' in sin Cause we've been really in love But we've been livin' as friends So you've been a guest In your own home It's time to make your house Your own pick up the phone I'm comin' home I'm comin' home Tell the world that I'm comin' I'm comin' home Let the rain wash away All of the pain of yesterday I know my kingdom awake And Nick's forgiven my mistakes I'm comin' home I'm comin' home Tell the world that I'm comin' I'm almost home Check this out Yeah Home Ain't no stopping us now I love that song Whenever it comes on It makes me feel strong I thought I told ya that we won't stop Till we back cruisin' through Harlem These old blocks is what made me Saved me Drove me crazy Drove me away Then embraced me For gazing For all of my shortcomings Welcome to my homecoming Yeah It's been a long time comin' Lotta fights Lotta scars Lotta bottles Lotta cars Lotta ups Lotta downs Made it back Cross my dog But here I stand A better man Don't stop Thank you lord I'm comin' home I'm comin' home Tell the world that I'm comin' home Let the rain wash away All of the pain of yesterday Ain't no place like home baby And Nick's forgiven my mistakes I'm comin' home I'm comin' home Tell the world that I'm comin' I'm comin' home Oверo e a equipa do Sporting, quando vai um, vai todos e será assim até ao fim do campeonato. Daqui a 60 anos, o torneio vai estar a ver as imagens deste. Já não vamos estar cá neste mundo, vou continuar a ver com o futuro. Se quando está difícil, vocês agarram-se uns aos outros e não nos ganham. Essa é a grande vantagem desta equipa, caralho. Só nos ganham se nós deixarmos de ser uma equipa, caralho. Essa ansiedade que vocês estão a sentir, caralho, essa árvore na linha e esse querer, assim que a bola rolar, eu garante buscar. Eu já estive aí, essa merda vai embora. Sabe o que é que não vai embora? É um gajo ter uma época como tem e ficar qualquer coisa por fazer. Um gajo chegar ao fim do ano e dizer assim, boda-se naquele jogo que eu podia ter feito mais. Isso eu garanto-vos que não sei. Fica lá marcado, caralho. E vai com vocês para o resto da vida, caralho. Não ganhamos nada ainda, caralho. Não ganhamos nada. Ganhamos respeito só. Só o respeito ganhamos. Mas é o objetivo mais grande. Mais grande todos juntos, caralho. Agora, intensidade dentro e vamos ganhar esta merda, caralho. E o que eu quero dizer? Nunca conhecia um grupo deste. E o que eu quero dizer? Divirtam-se, caralho. Divirtam-se. Ao melhor esta vida, a minha equipa não vem e não vem para aqui. Centrado a sofrer. Isto não é sofrimento, caralho. Temos que nos divertir, caralho. Vamos ganhar o jogo, caralho. Vamos ganhar o jogo, caralho. Vamos ganhar o jogo, caralho. Vamos, 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 vamos. Vamos ganhar! Queremos agradecer por um dos melhores dias de nossa vida. O que é esse show, não importa os mais jogos, nesse show resumimos um ano, mentalidade ganadora, está aí dentro e dá tudo, cada um de tudo de si. Vamos ganhar esta merda, caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Nunca partiram com o futuro. Nada.